Rapaziada, quer aprender a ganhar dinheiro com o podcast aí, fazer um lucrinho? Como é que faz, rapaziada? É só acessar o link que tá na descrição, tá ensinando tudinho pra vocês, ó, vai lucrar bem no teu bolso aí, valeu? Essa questão da pandemia dos trens, eu tava trabalhando na época lá no centro de direito também. Teve uma diminuição da circulação de trens, isso não compensa? Ainda assim o governo tem que pagar? Então, ela compensa uma parte, por quê? O custo fixo, ele é muito grande. O investimento é grande. É como se você, você tem uma parte da operação que é pra pagar as despesas correntes. É igual aqui, ah, se você tem aqui esse estúdio, investiu pra montar o estúdio, comprou material, não sei o que, papá. Se você fecha por conta da pandemia, você diminui o quê? Luz, porque não tá gastando ar-condicionado, diminui água, diminui despesa, não tem funcionário. Mas e os custos fixos? E o aluguel ou o IPTU e tudo mais? Isso fica. O trem é a mesma lógica. Quando o cara investiu, tem lá estrutura e tudo mais, e mesmo quando tava operando, mesmo que ele diminua o número de trens, ele tem que pagar funcionário, ele tem que pagar a manutenção do trem, tudo isso tava contando. E tem os investimentos que foram feitos que tem que ser compensados. Então, é claro que a conta não é, ah, tem que compensar tudo. Não é isso. Mas tem um nível de compensação que não é feito. E tem investimentos que é do governo do estado. Por exemplo, hoje, por que o trem anda tão devagar? Porque é ruim. Porque é ruim? O trem é ruim ou é que as vias são ruins? As vias são ruins. Ou também tem via ruim, tem trilho que tá ruim, tem risco com as pessoas, porque não tem controle de acesso em alguns lugares ao trilho, então fica com medo de entrar gente na frente do trem e matar alguém. Tem muita coisa por trás. Exato. Então, assim, o meu ponto nessa história é que você tem que controlar sim, tem que cobrar. Só que você não tem nem capacidade de cobrar a supervia se você não faz a sua parte. Como é que você tem moral? O Rio de Janeiro hoje não tem credibilidade. O governo hoje não tem credibilidade. Olha o absurdo, não é nem só pra exemplificar. A gente foi visitar recentemente um lugar ali em Campo Grande, no Rio, que foi construído, tava sendo construído no mercado ali. Legal o projeto da prefeitura e tal, tava sendo construído no mercado. O que a prefeitura fez? Tinha um lugar ali, era um terreno da prefeitura, a prefeitura foi construir o mercado ali. Só que eles descobriram, perceberam, que tinham uns terrenos, umas casas sendo construídas, imóveis construídos pela milícia. A milícia construiu. Aí a prefeitura teve coragem, até ter um ponto positivo, tirou, demoliu, começou a construir. Veio a polícia militar ambiental e embargou a obra, parou a obra. Por quê? Tinha umas árvores ali que iam ser cortadas pra construir o mercado. Mas qual é a história? A milícia já tinha derrubado metade das árvores. E a milícia não foi parada de derrubar as árvores. Quando a prefeitura foi derrubar as outras, não pode. O Estado não tem moral. Estado contra o Estado. O agente público contra o outro. Não, mas o pior é isso. Quando foi barrar o agente público, eles tinham coragem. Agora, o miliciano... O poder paralelo pode atuar, vandando. Não tem como negociar. Não tem como negociar.